E agora eu levei uns moleque ali, que eu tinha que colocar ele na coleira de novo, porque senão vocês já viram, né? Ele tem pavor de criança, de moleque e mulher. Ah, vamos por ali que está indo por ali. É porque hoje é feriado, gente. Por isso que todo mundo tá assim. Saindo. Olha lá, se querem assim lá, ó. Tá difícil hoje aqui, hein? É macumba, é gente. Só mais um pouquinho, nós temos que ir embora. Ai! Pronto. E tá bem até fresco aqui, ó. E as crianças ainda passam perto deles e perguntam, é pitbull pura? Eu falei assim, não. Passa logo, menino. Não tá vendo, cachorro? O cachorro vai te pegar, que eu não gosto de criança, não. Olha lá, e os meninos ainda pararam lá na frente ainda, gente. Pra acabar mesmo, hein? Vegas, que que você tanto que você fica aí, ó? Ele não é fêmea, não. Ele é macho. A fêmea aqui sou eu, queridas. Calmaria daqui. Ó, o pombo. Vegas. Eu tô vendo que você tá saindo aí de surdina pra você ir atrás das crianças. Me engana não, querido. Você me engana o povo da internet. E eu, você não me engana, não. Eu tô vendo que você tá Florida. E eu, eu tô vendo. Parece que levei em chuva Olha o tempo fechado Agora nós já chegamos aqui em casa Aí Hoje vocês vaciou bastante Bem demorado foi Tomar água, né A sua cor é purple A cor de 6.2, né O avião passando Ó, colocando o pé na água, gente Ó, áira Ó, áira Par de safadeza. 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 Tá? Esse é a minha ajuda do feriado. Vou caminhar. Ó. Fui! Pensei que eu chovei e não choveu. Pronto, gente. Já andei de bicicleta. Já deixei a bicicleta lá no meu serviço. E já vim aqui, já caminhei também. Dei seis voltas aqui no lago. Essa daqui é a minha sétima volta. E como vocês podem ver, já tá escuro porque é 7h33 praticamente da noite. Olha. E é lógico, gente, que não vai dar pra vocês verem muita coisa. Por quê? Justamente porque tá escuro mesmo, né, gente? Ó. Aqui é o lago à noite, gente. O lago aqui da minha cidade. Os patins tá ali embaixo, mas nem vai dar pra vocês verem muito eles, não. Porque tá muito escuro. Aqui em cima já. Aqui em cima já. Ah, será que eu vou por ali? Não, vou por aqui mesmo. Aqui do lado da igreja, gente, é a cruz lá, ó. E aquela ali é a Avenida Rio de Janeiro. Passar aqui no mercado pra comprar alguma coisa pra eu levar pra eu comer. Que daí amanhã é um dia normal. E eu tenho que fazer alguma coisa. Trabalhar. A Avenida Rio de Janeiro. A cruz, ó. Vou parar com a nossa área parecida. Essa daqui, gente. Ainda bem que o mercado tá aberto que eu vou passar ali. A Avenida Rio de Janeiro.